Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pinte Pássaros! Ah, que essas aulas foram muito esperadas, hein? Me pediram muito a aula de pássaros e até que enfim saiu. Ah, meu Deus! Eu tô gravando esse vídeo aqui pra explicar pra vocês o que é que vocês vão encontrar por aqui. O que é o Pinte Pássaros? Muitos de vocês que estão assistindo essas aulas aqui são meus alunos do Pinte Pet. E o Pinte Pássaros, ele é focado pra quem já pinta em aquarela. Então muitos de vocês passaram pelo Pinte Pet e chegaram no Pinte Pássaros. Inclusive, esses nomes eu tentei fugir do Pinte Pássaros, mas é impossível, né? As aulas aqui do Pinte Pássaros, elas vão ser aulas avulsas. Então uma aula não necessariamente tem a ver com a outra. E são demonstrações, são demos. Então a gente pinta em tempo real junto com vocês. Aqui logo abaixo do biquinho. Aqui a gente vai ter uma marcação. É legal fazer isso enquanto o papel ainda tá úmido, pra não ficar nada muito duro. Tá vendo que ele não tem, todos não tem essas dobrinhas aqui no pescoço, essas peninhas aqui, elas não têm nem o mesmo tamanho. E nem a mesma intensidade, tem umas que vão estar um pouco mais fraquinhas. Nunca pulo, nunca passo uma parte, nunca acelero nenhuma parte. Então são aulas, querendo ou não, passo a passo também, são demonstrações. Vou sempre falando, você sabe que eu vou falando demais quando eu tô pintando, né? Então não vai ser diferente aqui no Pinte Pássaros. São algumas aulas que tem uma pegada diferente de uma pra outra. Então uma é um pouco mais ilustração, então a gente pega a fotografia, a gente representa tudo que a gente vê na fotografia, a gente coloca ali na imagem. E uma outra que a gente vai desenhar juntos, então a gente não vai usar grid, não vai usar decalque, a gente vai pintar e desenhar a mão livre. Enfim, a gente vai trabalhar com papel molhado, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com papel seco, a gente vai umedecer todo o papel. Eu vou usando várias formas diferentes que eu uso no meu dia-a-dia de pintura pra que vocês vejam que não tem só um jeitinho só de pintar, tem várias formas de pintar. A gente tem aqui a primeira técnica que a gente fez, que é o Wet on Wet. Olha como fica mais suave, olha como a gente vê conexão entre o azul e o marrom. Olha como eles estão... Aqui eles se uniram, tá? A gente vê eles trabalhando juntos, eles se encontrando, né? Esse aqui é o Wet on Dry, papel seco. Aqui a gente tem o Blending. Olha como é que ficou. A gente consegue ver essa linha aqui, que é o final, onde a gente encontrou a fita. Tá vendo como tá mais duro? Olha a diferença dessa linha aqui pra essa linha aqui. Consegue ver a diferença? Isso aqui é quando a gente suaviza a linha. Isso aqui é quando a gente não suaviza. Aqui a gente tem o Bleeding. Olha o que que acontece aqui. Então a gente tem esse efeito lindíssimo aqui. Aqui a gente vê tipo umas veinhas em algum lugar. Ele vai tirando o pigmento do papel. Ele vai entrando uma mistura mais aguada e ele vai tirando aquela intensidade e a gente fica com essa mancha. Esse aqui a gente tem o Lifting no seco e o Lifting no molhado, né? Mas a gente vai chamar ambos de Lifting. O que que é o Lifting? É levantar. Então a gente levanta a camada. Lifting. Levantar a camada. Então a gente tá aqui com tinta. A gente vem e faz o Lifting. Retira. Recolhe a tinta. E aí a gente tem também aqui o Dry Brush. Vamos colocar aqui em cima. Que é o pincel seco. Aí a gente tem esse efeito bonito aqui, tá? Então essas aulas elas são pra quem já trabalha com aquarela. Já tão familiarizada com a técnica. Eu espero muito que vocês gostem. Eu adorei fazer essas aulas. Me diverti demais. Mas vocês sabem que eu adoro pintar e adoro pintar pássaros, né? Eu tô numa fase passarística agora. Espero muito que vocês gostem. Preparei com muito carinho. E é isso aí. Beijo. Bons estudos. Tchau.